Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu recebi hoje o vídeo que mostra na coletiva de imprensa o governador de São Paulo me chamando de negacionista e vassala. E aos poucos, mas infelizmente existem poucos, como a prefeita de Bauru, que de forma negacionista ainda faz vassalagem para o presidente Jair Bolsonaro, visitando-o no Palácio do Planalto, ao invés de proteger a população de Bauru e defender a vida e a saúde dos seus habitantes. Vinholi. Eu nunca neguei Covid e o momento que a gente está vivendo. Eu apenas depois de um ano de pandemia achei justo discutir o assunto com o nosso comércio local, que hoje Bauru depende do comércio local e de serviços. O que nós precisamos, governador, não é abre e fecha, nós precisamos que o nosso sistema de saúde melhore. Bauru tem esse problema há muito tempo. Muito tempo o Estado é cobrado por mais vagas de internação, vagas de UTI e abertura definitiva do HC. Mas isso nunca aconteceu, são promessas que não foram cumpridas. O que nós precisamos hoje do município é de que o Estado reconheça que precisa investir na região de Bauru. E não sou vassala, que significa aquela que obedece e recebe ordens. Eu vou onde for necessário para ter verbas para o meu município, estive em São Paulo, assim como estive em Brasília, e foi recebida pelo presidente da República. Se precisar ir para a lua, para as verbas, eu vou. Eu estou batalhando pelo meu município e acho isso extremamente justo. Agora, dizer que eu sou irresponsável, vassala, negacionista, isso eu jamais vou aceitar. Assim como eu te respeito, peço que o senhor também me respeite. E aí E aí E aí E aí